O cemitério do município de Rolim de Moura está passando por um processo de arborização e paisagismo. Estamos aqui com Cristina Vergara, que é a agrônoma do município, que vem falar pra gente como que vai estar funcionando esse projeto. Além do cemitério, a parte interna também, você estava comentando que a parte externa também vem ser estruturada com árvores, flores e tudo mais, né Cristina? Então, desde que começou essa nova gestão da prefeitura, se tem toda uma preocupação com a arborização e com o embelezamento da nossa cidade. Então, como a gente está aí há uma semana, alguns dias definados, a gente veio então aqui pro cemitério pra fazer um plantio que já tinha sido feito há um tempo atrás, mas a gente veio dar uns retoques, plantar mais algumas coisas, né, aproveitar que deu essas chuvas pra deixar mais alegre, com mais flores. A gente vai intensificar esses plantios, não só aqui no cemitério, mas também na cidade. Porque nós temos no viveiro em torno de 40 mil mudas que precisam ir pros sítios, pra zona rural, pra zona urbana. Então, assim, a partir de agora, vocês vão ver que a gente vai estar trabalhando efetivamente na arborização e na organização, no embelezamento da nossa cidade. Todas essas mudas, elas são produzidas através de projetos. Esse projeto foi construído, esse viveiro foi construído via projeto da comunidade, conselho da comunidade da comarca aqui de Rolim de Moura. Então, o viveiro, ele funciona dentro da unidade prisional semiaberto, aonde os reeducandos é que fazem todo o processo de produção de muda. Eu só oriento e, né, e ajudo. Mas, assim, todas as mudas que hoje estão sendo distribuídas e que vão ser plantadas e que já foram plantadas no nosso município, são de produção própria. Nós não temos nenhum gasto, nenhum custo com elas. E eu já aproveito também, pra comunicar à comunidade, que nós temos várias espécies pra doação. Então, é procurar o viveiro que fica na unidade semiaberto, como eu falei, que a gente pode doar IPs, Iquissórias, Resedá. Nós temos várias espécies. Pra que as pessoas consigam também arborizar na frente das suas casas, os seus jardins, os seus quintais, pra que a gente possa ter aí uma cidade mais bonita e mais arborizada. Obrigada. 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 Obrigada.